O Sindicef convoca os servidores públicos federais para participar das seguintes reuniões no auditório do sindicato em Porto Velho. Na terça-feira, dia 13 de agosto, às 10 horas, reunião com professores pioneiros e transpostos para tratar sobre a ação da isonomia, EBTT, RSC, dedicação exclusiva e outros temas relacionados à categoria. Na quarta-feira, dia 14 de agosto, às 10 horas, reunião com servidores técnicos administrativos para tratar sobre NANI, avaliação de desempenho, incorporação da GAPCCERTE e outros assuntos de interesse da categoria. As reuniões serão transmitidas ao vivo pelo YouTube no canal Sindicef Rondônia, para as coordenações e filiados em geral. Participe! Sua presença é fundamental para fortalecer a categoria.